É, entendeu? Tá na extinção, então vamos preservar. É isso aí, consciência, né? Tem vários tipos de preservação. Caraca, que o pão puxou. Caramba, o que é isso? Valeu. Ai, pessoal, a cara de rata, vou soltar ali, acompanha. É o que o nome desse peixe, hein? Grazainha. Grazainha, pessoal, hein? Esse aqui é aquele xaréu olhudo. Xaréu olhudo. Grazainha. É, o que o pessoal conhece como grazainha aqui na região. Isso aí, acompanha aí, galera. Acompanha que vai sair mais, né? Pessoal, é polê que eu acho que não mexi aqui. Vou tirar aqui pra ver. Ai, pessoal, um pouquinho, ó. Acompanha que vai sair mais, hein, galera. Pessoal, eu sei que peixe é não, mas peixe é bom, ó. Acompanha que vai sair mais. Olha o tamanho da viseira! O caralho! Camelo! Que isso! Meu pai! Que isso! Um monte de álcool galera! De cada bitela! Acompanhe que daqui a pouco vai sair mais! Caramba! Que isso! Chantosados! Olha pessoal! É ruim até de segurar! Que isso Edson! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho dessa bruta! Passeio aí! Olha como passeia! Olha galera! Olha que troféuzão! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso aqui! Vou mostrar aqui! Ae pessoal! Mais um troféu aí! Passei ele ali! Que coisa linda! Passei aí! Mais um troféu! Caramba! Caramba! Pesado! Que coisa linda não! Não sei não! Caramba! Que coisa linda! Isso! Continua! Certo! Esse aqui está brigando O cara tem experiência para tirar um peixe, olha lá Só no talento, né ué O peixe é grande Já era, né ué Está vindo, está vindo Pelo jeito é peixe bruto Olha pessoal, caçãozão viola Olha o tamanho desse bruto Ainda vê um michole aqui ainda Rapaz, o homem eu vou falar para você E esses que entendem de pescaria, tá Falou que era cação viola e é mesmo aí, olha Mostra aí Olha o tamanho galera Tamanho desse cação viola, bruto Olha aí Tamanho desse cação viola Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Paga a lanterna e fala que está saindo o reflexo da lanterna Aí, agora você fala aí Vamos soltar o bichinho Levanta ele um pouco Ó Vamos soltar Vamos botar ele na vida Porque desses daqui Vai sair muitos mais deles Isso aí galera Daqui a pouco vai procriar Entendeu? Está na extinção Então vamos preservar É isso aí Consciência né Tem vários tipos de peixe no mar Isso aí Consciência Mostrar a soltura dele Vamos ter consciência para poder Entendeu? É um bicho muito bonito Olha É um peixão né É um peixe Entendeu? Mostrar ali galera Mas como? A soltura aí Está na extinção Então vamos soltar Isso aí Entendeu? Tem consciência aí né Pescador Já está em tamanho adulto Já está em tamanho adulto É grande Vamos botar ele na vida Aê galera Vamos fazer isso aí Vamos todos Fala aí E aí Tá vendo o peixinho de novo Peixinho de novo aí É Aê galera É O amigão está tirando o peixe aqui Vamos ocupar aí Vamos ocupar aí para ver se é peixe bruto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Aê Aê Corvindo aí galera, aí ó! Aí que curvinota linda! Aí galera! Olha na Lula! Aí galera! O amigo Ed pegou aqui agora! Acabou de pegar! Não deu pra filmar não! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha a outra! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Olha! O seu traféu aqui! Olha aí! Fala aí galera! Nós vamos estar encerrando esse vídeo aí! Quero agradecer a cada um de vocês aí! Que papai do céu possa abençoar o lar e a vida de cada um de vocês! E até o próximo vídeo! Se Deus quiser! Fiquem todos com Deus! Tchau! Tchau!